Olha, essa possibilidade de ter mais guerra o ano que vem é real. Nada garante que essa guerra vai terminar esse ano, é difícil saber. Nada garante, muito difícil, tá muito nebuloso ainda o assunto, muito nebuloso. Tem muita água ainda pra rolar embaixo da ponte. Assim, o que eu falei pra vocês, se essa guerra não terminar em setembro, pô, aí sabe até Deus pra onde vai. Aí outra coisa, pessoal, tem um negócio também que eu tô vendo pouca gente falar. Pouca gente falar. Que é o problema do Biden. O Biden, daqui a pouquinho, daqui a alguns meses, o Biden tem que dar um clique na chave. Ele vai ter que virar a chave dele e botar no modo eleição. O Biden, daqui a pouquinho, ele vai ter que virar a chave pro modo eleição. Vai ter que esquecer a Ucrânia e virar a chave pro modo eleição. A Rússia sabe disso. Os russos estão cansados de saber disso. Daqui a alguns meses, o Biden vai chegar lá e vai olhar e fala, iiii, modo eleição. Aí vai ter que tomar outras decisões. Isso impacta, tá gente? Tem uma razão muito grande. E aí E aí